E aí pessoal, de volta aqui, mais um vídeo do canal Marcelo Helder Dias, sou o Helder E hoje eu vou mostrar pra vocês como instalar esse puxador embutido nas portas de MDF, entendeu? Eu já preparei, já fiz um aqui, entendeu? Vocês tem que fazer a cava aqui, vocês tem que fazer a cava aqui pra encaixar, pra embutir o puxador É um puxador não muito fácil de colocar, tá pessoal? Já estou dizendo que eu não tive a paciência aí, vai ter um pouco de dificuldade Mas eu, depois de estudar, bolar e planejar aqui um método simples e rápido de fazer, entendeu? Alguns amigos, e a maioria pelo menos, já viu os amigos fazerem de várias maneiras E esse puxador tem de vários tamanhos também Já vi os amigos usarem serra circular, fazer o corte na serra circular, depois tirar, conformar o excesso Fazer na tupia, laminadora Eu até tentei fazer na tupia, mas eu acho que vai forçar, que força muito a tupia, viu? Se for uma tupia, a tupia laminadora, você vai forçar demais ela A não ser que você tenha uma fresa mais grossa, uma fresa que tira mais Mas mesmo assim você vai ter que, mesmo assim você vai ter que passar várias vezes pra não forçar a máquina, tá pessoal? E daí eu falo assim, como que eu vou fazer, como que eu vou fazer essa instalação, esse puxador De uma forma rápida, prática, e não ter que fazer gabarito pra tupia, e ter que passar várias vezes na tupia E forçar demais, fazer muita sujeira Daí eu bolei um jeito aqui, espero que esse jeito ajude vocês, tá? Claro, que pra todo serviço tem um jeito certo de fazer Mas às vezes, na maioria das vezes, existe vários jeitos de fazer, várias técnicas, né? Então eu vou mostrar pra vocês, beleza? Eu vou preparar aqui a câmera O celular Entendeu? Vamos ver se eu vou... Acho que eu vou colocar aqui, ó Vamos lá Limpar um pouco aqui Isso aí Aquela... Essa porta aqui já tá pronta Eu vou colar ela, tá? Deu... Daí você usa esse adesivo Eu prefiro usar... Eles... O puxador ele vem com esse parafuso aqui, ó Vem com esse parafuso pra você parafusar Mas eu vou colar só Não vou usar parafuso, tá pessoal? Vou usar essa cola pura aqui De alta resistência da Tecbond Beleza? Vamos lá Vou parar aqui Vou inclinar mais o celular aqui Aquela ali eu nem vou mexer agora Depois eu colo ela Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu colocar aqui Vou prender... Vou prender ela aqui Prendi... Sempre prende na... Sempre prende na bancada, tá? Nunca deixa... Nunca... O formal... O formal... O formal você nunca... Você nunca prende na... Nunca usa solta, tá? Então eu fiz esse gabarito aqui Só pra riscar São vários processos, né? Só pra riscar Fazer só a marcação Não é gabarito da tupia, tá? Esse aqui é o gabarito da porta do lado esquerdo Agora do lado direito Eu vou ter que inverter assim, ó Só que daí... Pera aí Deixa eu ver aqui Três... Três... Aqui eu vou ter que marcar Marcar três centímetros Eu deixei três centímetros de borda Aqui dos puxadores, tá? Do puxador Esse gabarito vai servir tanto do lado esquerdo Ou do lado direito Só que daí você vai ter que virar ele, né? Senão você vai ter que fazer dois gabaritos Aqui eu coloquei uma madeirinha pra bater ali Mas eu vou ter que colocar outra Tá batendo o formão Que eu vou ter quebrado aqui Um pouco do gabarito Não, não É Acho que assim não vai dar bem, ó Não vai dar o excesso de cola aqui Senão... Cola na porta, né? Olha, olha Ó Esse aqui eu gabarito só pra riscar Exatamente o espaço onde vai o puxador, ó Quer ver, ó Vou até mostrar pra vocês aqui, ó Ó O puxador vai encaixar aqui É como se fosse o espaço que você vai deixar Que você vai tirar lá pra o puxador encaixar Tá vendo, ó? Ó Eu faço o seguinte, ó Vamos lá Ó Clico Ah lá, não precisa Porque eu comecei pela porta do lado esquerdo Só que aqui, pelo lado direito Se você colocasse no lado Eu invertei lá Não vai dar certo, né? Então eu coloco aqui A... 3 centímetros de margem, né? Vamos prender com o sargento aqui O grampo Vou pegar o outro lá Melhor prender bem Pra não ter perigo, né? Antes de escapar Só que não vai dar pra prender Pra prender por aqui Ó O risco certinho Eu vou riscar primeiro Vou riscar Certo? Vou riscar primeiro Depois vocês vão entender Por que eu tô fazendo isso aqui Vou riscar primeiro Ó Certinho Certinho Vamos lá prender de novo Tá Agora Ó O porquê Do gabarito Vou fazer um gabarito Sendo que eu não vou usar tupi, ó Você vai riscar com o estilete, ó Você vai riscar aqui Onde você vai começar com o formão Porque se você for com o formão Direto no risco Pode escapar Escapar aqui E matar a porta Até dar, ó Vou riscar com o estilete Ó Vou riscar com o estilete Porque daí Você riscando assim Com o estilete Aqui dentro do gabarito Ele não escapa também Pros lados Desse aí Não estraga a porta Ó Esse gabarito Não ficou 100% não O ideal é É não Tá vendo que a serra passou Do lado aqui, ó Eu fiz só pra ir Pra fazer isso, mano Ó Você vai Riscar com o estilete Que da hora que você Bater com o formão Aqui pra tirar o excesso O formão não escapa Não tem perigo de escapar, entendeu? Já tá bom, já É, deixei a cola destampada Aqui, ó Beleza, ó Marcadinho Entendeu? Ele tá bem justo, tá, pessoal? Esse tipo de puxador Você nunca faz A cava dele Você nunca vai tirar Ele largo Com muita folga Sempre justo Um, no máximo 2mm de folga Pra cada lado Porque ele tem Pouca margem Pra você trabalhar Tá vendo, ó Se você errar aqui Então, vamos lá Ó Tá marcado aqui Agora eu venho com a broca Agora outro Outra dica aqui, ó Com a broca de 26mm Essa broca aqui, tá vendo, ó Pode ser broca chata A broca chata também funciona Mas eu gosto mais dessa broca Que parece uma fresa Ela tem uma vide aqui, ó O acabamento do furo Fica melhor, ó Você vai furar Vai colocar aqui no meio Pra você tirar Já tá Já tá Já tá Já tá gabaritado aqui, ó Na furadeira A quantidade que ele vai tirar, tá Vamos lá Já tá ajudando aqui, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza, rápido Você vê que é muito mais rápido Vocês vão ver, depois que você vai analisando friamente Vocês vão ver que desse jeito é mais rápido que fazer na utopia Depois você vem aqui Tira a casca primeiro Tira a casca branca primeiro Com bastante cuidado Essa porta não está muito presa não Mais um grampo Fica mais um aqui A porta está bem presa Sempre fazendo a volta Aqui na ponta Eu sempre uso o formão menor Esse aqui acho que é de uma polegada É de uma polegada Esse aqui não sei Não está marcado Foi um formão bem antigo Usou vários tamanhos de formão Essa ponta aqui Ela lasca para o lado Tira a parte branca Por isso que A A gente usa o estilete Porque daí o estilete marca já Exatamente onde a gente vai tirando Precisa Começar Agora você vai tirando o restante É legal que esse formão de uma polegada Ele dá praticamente o tamanho Aqui Da largura do espaço do puxador Ah pessoal Mais uma dica Porque o formão Ele tem que estar bem afiado Nunca trabalhe com formão cego Porque senão vocês vão pagar pau Esse aqui está tão afiado Não precisa nem forçar muito para tirar Porque o MDF é macio Assim Sem bater Você já consegue tirar o excesso Esse aqui está tão afiado Ó 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 Ainda provavelmente Eu vou ter que tirar mais ainda mais Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamos ver Ó Ó Tem que tirar bem mais pessoal Ó Tem que tirar bem mais pessoal Tem que tirar bem mais Ó 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 Vou tirar aqui agora Acho que está quase E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estou tirando esse lado que a gente já está. Esse aqui está menor, acho que o estilete correu para dentro. Estou tirando esse lado. Estou tirando esse lado. Estou tirando um pedacinho aqui dos lados. Estou tirando esse lado. Estou tirando esse lado. Estou tirando esse lado. Para não estragar o puxador. Uma madeirinha. O grampo aqui já era. Beleza? Abração. Até a próxima. Falou!